Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer Padre, eu peço uma direção Pois eu tenho muita dificuldade de aceitar a morte de uma sobrinha Ela foi assassinada com muita crueldade O motivo do assassinato foi inveja Foi assassinada por uma mulher que atualmente está presa E que até já será julgada Mas eu não consigo perdoar, padre O que faço? É como se minha alma vivesse chorando Perder alguém é sempre muito difícil, né? O processo humano, por mais que a gente saiba que as pessoas vão embora É sempre difícil Mesmo quando a gente tem um ente querido em casa Que já está doente há muito tempo Quando morre é natural que a gente sofra Perder é muito doloroso E perder de maneira trágica É ainda mais doloroso Porque é uma morte que a gente interpreta como fora do prumo, né? Fora de hora Uma coisa é alguém estar acamado, sofrendo E vítima dessas enfermidades que são próprias da vida Do falecimento, né? Processo normativo de um organismo que envelheceu Que perdeu a saúde E que vai fenecer como tudo que é realidade criada Outra coisa é você ver uma pessoa De bem com a vida De bem com a vida, saúde Ser assassinada brutalmente por alguém Então você tem um processo de perda para organizar E ainda tem uma situação muito dolorosa Que é ter que carregar dentro de você O tempo todo É como se você estivesse Trazendo no coração um fardo Que é Meu Deus, minha sobrinha poder estar aqui E não estar Porque alguém retirou Isso chama-se ódio, né? Não tem outro nome O fardo que a gente leva Que você tem que organizar o luto E ainda tem que organizar o ódio Despertado pelo acontecimento Então você sofre duplamente Porque é impressionante, minha gente Como o ódio é essa inadequação que existe Porque o ódio é uma inadequação Uma espécie de Te coloca fora do seu lugar, né? Não é natural a gente odiar Não é um processo humano, natural Você viver dentro do ódio Quando você descobre que você Dorme odiando Acorda odiando Porque aquela pessoa Lhe fez um mal O processo de perdoar aqui Ele é absolutamente necessário Para que o luto seja organizado Como que isso acontece? Não tem receita mágica, né? Mas você já dá indícios De que já está no caminho certo Acredita na possibilidade do perdão Que você mesmo diz Eu preciso perdoar Já está dizendo Buscar um suporte de fé Compadre da sua paróquia E agora vamos esperar Para que o próprio tempo Lhe encaminhe Para essa reconciliação com a vida É muito nobre, né? Saber perdoar É muito nobre a gente Ver alguém que teve uma facilidade grande Como em muitos casos a gente vê O pai se reencontrando com o assassino da filha E sendo capaz de olhar para ele com misericórdia É bonito a gente ver Mas na hora que você precisa viver É outra história Então não cabe nenhum julgamento neste momento O que a gente precisa é permitir Primeiro, ter essa consciência já é importante Que não é certo o que você sente Porque às vezes a pessoa está no ódio Alimenta aquele ódio o tempo todo E não consegue identificá-lo Como algo que está errado Porque olha para aquilo que perdeu Olha para a tragicidade do acontecimento E se justifica no ódio que sente E o ódio justificado Ele acaba encontrando ainda mais raízes Para crescer dentro de nós Porque se você encontra alguém Que olha para aquilo que você está odiando E fala Mas meu Deus, você não tem motivo para odiar Só que neste caso É natural que a gente encontre muita gente Que dê razão ao nosso ódio Ah, eu no seu lugar odiaria também Porque tirou a vida da sua sobrinha A gente sabe que tudo isso Todos esses motivos Eles cabem dentro de um raciocínio Lógico Alguém retirou quem eu amo Alguém matou brutalmente a pessoa que eu amo E eu encontro motivos racionais para esse ódio Os outros até me dão razão Por aquilo que eu estou odiando Só que aí, minha gente A gente precisa tomar uma consciência Que o ódio Ele também é uma espécie de assassinato Da mesma maneira como eu posso matar o outro Com o meu ódio Da mesma maneira como eu posso usar Do meu ódio como um instrumento De morte na vida do outro E a gente sabe que isso é verdade Quando alguém nos odeia E se a gente tem E a gente acaba vivendo Esse ódio de maneira muito próxima Esse ódio pode nos matar sim Ele vai nos retirando alegria A pessoa vai articulando maldades para nós Que vão dificultando muito a nossa vida O ódio ele mata sim Ele dificulta a vida Agora a gente também pode viver Uma espécie de suicídio lento Eu estou me matando aos poucos Com o ódio que eu sinto E já vi muita gente morrer de raiva A expressão Nossa, eu quase morri de ódio hoje Quase morri de raiva Isso é verdade mesmo Isso não é uma metáfora não Se a gente não administra O sentimento ruim A raiva A agressividade A gente fragiliza a nossa saúde A gente coloca dentro de nós Uma dose diária de veneno E é por isso que é uma atitude Muito sábia perdoar Porque o perdão não é nada mais Nada menos do que você Parar de destilar o ódio O veneno Que lhe mata É como parar de fumar O cigarro joga para dentro do organismo Não sei quantos milhões de toxinas De substâncias tóxicas Altamente cancerígenas Maléficas à vida humana E a pessoa por que está viciada O que é o vício? A incapacidade O vício Quando o nosso cérebro Está acostumado Com aquela substância química Nós perdemos A nossa capacidade De decidir Então a gente olha Para o cigarro O cigarro tem esse tamanho A gente não consegue dizer Não àquele cigarro Porque existe No meu cérebro Uma dependência química Daquele bendito cigarro Uma coisinha pequenininha Que me domina O ódio é a mesma coisa O ódio também Acaba provocando dentro de nós Uma reação química Com a qual nós nos acostumamos E o resultado disso tudo É altamente nocivo Para nós É por isso que o perdão Ele quebra o poder Da dominação Da mesma maneira Como uma pessoa Que para de fumar Ela volta A assumir a liberdade Diante do cigarro E dizer Eu não vou fumar você Porque eu sei Que você me faz mal O ódio é a mesma coisa É engraçado O pessoal que trabalha Com recuperação de drogados Com os alcoólatras Por exemplo São os vícios Socializados Que causam maior Essa dificuldade Que causam maior Dificuldade No reconhecimento Da dependência dela Porque você bebe Socialmente Você usa essas expressões Você vai a uma festa Você bebe Você está com seus amigos Você bebe Você tem uma alegria Você quer comemorar aquilo Você vai beber Se você tem uma tristeza Você também quer beber Porque está triste Então tem mil motivos Para você se esconder do vício As pessoas que trabalham Com pessoas viciadas Dizem que a grande dificuldade É que os viciados Assumam o que são Porque é o primeiro passo Para a libertação Você ter coragem Você ter coragem De dizer Que você perdeu A sua capacidade De decidir O ódio faz A mesma coisa Conosco Quantas vezes Você encontra A gente Velado Velando o ódio Que sente Imagina Eu não tenho nada Eu não sinto nada Mais por ela Não me incomoda Mais É mentira Lá no fundo Lá no fundo No fundo No fundo O ódio Está presente No coração Destilando Pequenas doses De veneno Inoculando Na alma Um vírus Altamente destruidor Que vai Infelicitar Que vai Incapacitar Você tem diante De você Um grande desafio Primeiro Olhar para a morte Da sua sobrinha Organizar esse acontecimento Dentro de você Como algo Que você não pode Mais modificar Ter uma relação Com a sua sobrinha Agora diferente O amor Que você sente Por ela A vida Que ela não pode Mais viver Você de repente Trazer dentro de você Essa responsabilidade De ressuscitar A sua sobrinha Muita gente Consegue organizar O luto assim Ressuscitando Aquela pessoa É aquela família Que perdeu Um filho Assassinado No trânsito Por exemplo E que depois Vai lutar Estabelecer Campanhas Para poder Punir Os que dirigem Embriagados São movimentos De ressurreição Eu não quero Que o seu filho Morra do mesmo jeito Que o meu filho Morreu Então eu vou lutar Para que aquele Que bebe E que comete Um acidente Por causa Da embriaguez Que ele seja Severamente punido Que ele não fique Mais impune Que esse país É uma vergonha Minha gente São muitos Assassinos Livres Andando Vivendo Normalmente Como se nada Tivesse acontecido Porque um dia Estavam embriagados Pegaram seus carros E mataram Outros Que estavam ali Vivendo corretamente Buscando um filho Na escola Ou voltando Para casa Depois de uma reunião Depois de um dia De trabalho E o assassino Fica livre Então tem muita gente Que ressuscita Os seus filhos Assim Eu vou buscar Uma forma Agora De evitar Que outras pessoas Morram Como meu filho Morreu Então a reação Que você precisa Ter agora É ressuscitar A sua sobrinha A partir Dos seus sentimentos Positivos Do amor Que você tem Por ela E de fazer Por ela Alguma coisa Que realmente Faça valer A vida Que ela viveu E ao mesmo tempo Dar um significado Para essa morte Tão trágica Que interrompeu A vida Que ela poderia Estar vivendo E o ódio Minha filha É pedir a Deus Que retire de você Esse peso É você Rezar Para que o seu coração Volte A ser ocupado Pelo amor Um trabalho voluntário Ajuda muito Pessoas que perderam Pessoas queridas Um trabalho voluntário Que lhe coloque Em contato Com Crianças necessárias Necessitadas Com velhos Necessitados Tantos idosos Hoje no Brasil Esquecidos nos asilos Uma visita Que a gente faz A essas pessoas Enche o nosso coração De sentido O que a gente Não pode fazer É que Muitas vezes Por causa da tragédia Que nós estamos vivendo A gente se fecha Dentro das nossas casas E a gente não Não vê o mundo Mais A gente acha Que a nossa tristeza É a pior de todas E que não tem mais nada A fazer A não ser sofrer Isso não é justo Quando nós fazemos isso A gente permite Que o ódio cresça Porque o ensinesmamento Ele vai fazer Justamente Ele vai dificultar Ele vai impedir Essa cura do coração Que é tão necessária O ódio É tão nocivo Para nós E a gente pode Alimentá-lo Às vezes De maneira Tão inconsciente A gente olha Para essa história Com muito respeito E nós Que não temos Esses motivos graves E que E que Tantas vezes Tornamos O nosso coração Um lugar de mágoa De ressentimento Cultivo de pequenos ódios Quando a gente dá Espaço Para crescer O que é ruim A gente Naturalmente Está impedindo O crescimento De coisas boas Que Deus te abençoe Muito na sua luta Que você Não desista Seu processo Ele é doído Ele é assim Muito difícil A gente sabe Que é muito doloroso Perder alguém E é Ainda pior Perder alguém Assim de maneira Trágica Injusta Como você perdeu O seu sobrinho Que Deus Cuide do seu coração E que você possa Logo logo Estar bem Superando Dia a dia As dificuldades Que este acontecimento Trouxe para a sua vida Que Jesus Ilumine o seu dia Inscreva-se Curta Comente E compartilhe Para que essa mensagem Possa ir mais longe E chegar ao coração De mais pessoas Amém